Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando um vídeo pesado E mano, hoje é domingão rapaziada, estou trampando Muitos que acham que Minha vida é só ficar no Youtube ali, postando os vídeos, fazendo os vídeos dia a dia É nada rapaziada, correria sempre E hoje rapaziada, a gente vai estar comentando aí mano Qual geração de polo eu mais curto mano Porque para quem não sabe aí, para quem está chegando agora de paraquedas Rapaziada, eu tenho um Polo 2008 Carro top 1.6 Pensa num carrinho top rapaziada Mudei volante, mudei muita coisa nele Está muito diferente dos polos normais que nós vemos na rua E eu gosto rapaziada, mudar, eu gosto de transformar o carro, deixar ele do meu gosto A primeira modificação que eu fiz no Polo Foi trocar o volante né mano, troquei o volantinho aqui por dentro Porque ele veio com aquele volante original, não curti Aquele volante original está lá em casa, novinho rapaziada, novinho de verdade E aí eu fui e peguei o volante do Golf TSI Que é esse volantinho top aqui, o volantinho lindo demais Só que, o que que acontece rapaziada? A segunda coisa que eu fiz foi colocar os frisos do Golf GTI Nas portas né mano, esse friso vermelho aqui ó Friso de para-choque, coloquei nas portas, ficou top demais Aí mudei a roda também né mano, pintei a roda, a roda lavei original na cor cinza Eu fui lá e pintei ela de preto, preto fosco Pintei as pinças também de laranja, fluorescente Então dá um destaque pra caramba, na hora que você está andando assim rapaziada Você vê a campana laranjona repletindo dentro, mó top Aí colei o adesivão da Vox, como vocês estão vendo aí na parte de cima E rapaziada, a gente vai falar sobre a geração com mais curto da série dos Polos Pra falar a verdade pra vocês rapaziada, eu curto muito meu Polo cara, muito de verdade Essa é a versão que eu sempre quis ter, que eu curto muito demais rapaziada A versão que eu tenho é a versão de 2008 Que a frente dela já é mais, que ela tem a frente mais parecida daqueles Golf americano E eu curto pra caramba a frentona desse carro, ela já é meio arredondada É, o meu é o sedanzão, é a rabeta né mano Eu ia pegar um hatch rapaziada, pra falar a verdade, tava na mente de pegar um hatch Mas só que eu desisti de pegar um hatch Eu queria mesmo ter o Polo Sedan, que é um Polo Um design muito mais top cara, mais espaçoso Sem falar do porta-malas dele que é grande pra caramba Tudo bem que eu não uso porta-malas, não uso essas coisas Mas eu acho o sedanzão muito mais top Eu acho mais bonito cara, e curto demais Agora das versões dos quadradinhos rapaziada, que é o primeiro Polo lá que saiu Eu tenho um colega que tem um, que é rebaixado, top demais cara Muito lindo demais E não tem tipo assim, as diferenças... Claro, você vê logo de cara no designer do carro, que o designer é mais quadrado Por dentro e tal, inovou bastante da série do 2007 pra cima Inovou bastante Mas é top também rapaziada, é um carrão top Polo dos quadradinhos aí, vejo muitas fotos dos Polo quadradinhos Chama muita atenção cara, rebaixadão, cê é louco Aí depois veio a série dos 2007, 2005 né 2005... E aí pra cima começou já os que tem o farol redondo Que é a série top também, muito linda a frente daquele carro Se você deixar novinho o carro brilhando, passar uma ceirinha nele Deixar os farolzinhos pulidinhos, cara Nossa, é lindo demais o carro cara, lindo demais Aí depois veio os 2007 pra cima, que já é da série do meu O do meu 2008, aí não dado Curto demais esse carro Aí depois veio a geração dos novos agora né cara, que é o TSI E o GTS né, que é o Polo novo GTS que lançou Mas o Polo TSI 2019, acho que começou 2017, 2017, 2018, por aí Já começou a frente, mudou pra caramba O carro ficou mais largo A frente ficou muito top E é uma série também do Polo que eu curto pra caramba cara Dos novos me encanta pra caramba Cê mete umas rodonas lá no negócio, mete um escapizão esportivo Nossa senhora, o negócio é top Sem falar também no multimídia que vem no carro também né cara Que chama muita atenção pra caramba Que é a multimídia lá, original que vem no Polo Pra falar a verdade, a multimídia que vem no Polo TSI 2020 Não mudou tanto rapaziada, porque o meu aqui ó Vocês podem ver que é o som originalzinho E é a mesma coisa do som que vem no Polo TSI cara A única diferença que muda é que o TSI novo já vem com multimídia né Mas só que o meu normal, meu rádio só Ele não tem a parte da multimídia Mas é um som original que vem no carro Os botão aqui não mudou nada Mesmo os botões E o carro vem top cara, curto pra caramba Curto pra caramba a evolução do Polo Curto pra caramba a geração passada, a geração do meio, a geração nova Curto todos os Polos, eu acho muito top E os caras que tem Polo na rua, tô vendo bastante Polo Muitas pessoas comprando Polo Depois que eu comprei o meu cara Parece que começou a aparecer Polo pra todo lado, brotar O pessoal começou, parece que assistiu os vídeos Começou a gostar né Falou, pô, comprar né E eu tô vendo bastante Polo rapaziada Tanto do Red como o Sedan Vocês tinham ver um Polo quase igual o meu Pretão As rodas fosca Só que, não, ele tava com a roda brilhante cara Preto brilhante Só que não tava com os adesivos Não tava com as modificações Porque nem todo mundo né cara Pega o carro lá Tem imaginação pra trocar as coisas Acho que vai ficar feio Tem medo de arriscar as coisas Eu não cara Eu vou lá, pego, faço mesmo As modificações Coloquei o escapizão também rapaziada Escapizão esportivo Com duas bocas do Jetta BR, hein Ele na marcha lenta Lá fica Balababababababababababababababab Eu pensei até em Mexer no escapamento novamente Deixar Deixar ele direto Com o escape esportivo Nas pontas Deixar a ponteira E tirar o abafador do meio Só que não sei cara Vamos ver mais pra frente aí Né rapaziada Se der bom as coisas aí Postando vídeo direto Tentando postar vídeo todo dia Se der bom mesmo A gente começa a fazer uns projetos diferentes Quero pegar a roda 17 pra colocar no polo Vai dar um destaque pra caramba Vamos ver o que vai acontecer Aí a gente chega Logo logo a gente tá Logo a gente chega aí E o polinho aqui rapaziada Qual o top mano Carrinho aí que vem o que é 111 cavalos 111 cavalos aí no alto No etanol Quero aumentar mais a potência Colocar um filtrão Colocar outro negocinho Pra dar uma Remap cara O remap acho que eu vejo muitos comentários Também falando Gaf vai fazer remap no polo Caralho Olha um polinho parado ali ó Tô falando Tô cheio de polo velho Pra lá pra cá Onde você vai mano Tem uns polinhos Os caras falam Gaf você vai fazer o remap no polo Rapaziada É um assunto que Que eu também tenho essa dúvida Cara De fazer o remap Uns fala que Os caras cobram muito caro Pra fazer remap nos carros E outros caras falam que compensa Que é barato Que não é tão caro assim Como a gente pensa Mas não sei né cara Não sei o que Qual que é o certo mesmo Desse detalhe Mas o remap Vamos ver mais pra frente O que vai acontecer Não sei O que vai acontecer Mas é rapaziada, vamos ver mais pra frente aí Tomara que a gente baixe os 13 mil inscritos logo aí Os 20 mil, 100 mil inscritos Que a gente seja outro youtuber aí também Que tá crescendo aí com as humildades Correndo atrás dos objetivos e conquistando A gente vai chegar, mas se Deus quiser Muitos que curtem aí o Paulão O Paulão tá brabo, hein cara Tá meio sujo porque tive muito tempo de tá limpando Na correria de trampo sempre Então é complicado, né rapaziada A gente, vocês podem ver que a gente não tá nem começando o vlogzinho Já tá começando os carros vlog direto Queimei, a gente tá com a roupa do trampo, tá ligado Então não é época da hora, né mano Começando o vídeo com roupa de trampo, esses bagulhos Então a gente já começa direto Então vocês podem ver que sempre a gente começar direto É porque, rapaziada, mano Roupa de trampo, então não vira Mas já vamos se inscrever no canal, ativando o sininho Compartilha pra gerar Vamos bater uma meta de 500 likes nesse vídeo Pra fortalecer mesmo a nossa caminhada no Youtube E a gente tá crescendo, rapaziada A gente tá crescendo aí Cada dia a mais Só tenho a agradecer por tudo Sempre a vocês aí Que tá sempre acompanhando a nossa trajetória Sem palavras mesmo Coração E a gente vai chegar muito mais longe Se Deus quiser Logo, logo E é isso aí, rapaziada Polinho tá aqui Geração dos Polo aí é top Carro excelente pra se ter Carro forte Carro que não vai te deixar na mão Que não dá problema É um carro top 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 de verdade, rapaziada Se não fosse top Eu não falava pra vocês E é isso aí, men Tamo junto É nóis Estralem no like Compartilhem o máximo que vocês puderem E fui, men Tchau Tchau